Eu vou partir Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora de saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim, seria só felicidade Eu vou levar comigo só minha guitarra Companheira na alegria e nas horas de dor Nos seus acordes vão os gritos reprimidos Dos meus dias mais sofridos Causados por seu amor Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora de saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Até parece que existe o tal destino Pois que é desde menino Que busco a felicidade Exato agora Que com amor me entreguei E o meu ser lhe dediquei Você me deixa na saudade Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora Que o meu coração chora de saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Que o meu coração chora de saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Se eu pudesse ter você junto de mim Eu já fui O mais feliz dos homens Já tive na vida Alguém para amar Ela foi A melhor das mulheres Até que um dia Decidiu me enganar Nosso filho Um pinguinho de gente Hoje paga inocente Por um mal que não fez Por um erro Que ela fez de momento Destruiu para sempre O destino de três Três vidas Três destinos Eu e ela e o menino Cada qual foi para um lado Três vidas Três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separados Três errantes Caminhando Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Três vidas Três vidas Três destinos Eu e ela e o menino Pelo mundo separado Três errantes Três errantes Caminhando Três errantes Cada um segue levando Sua cruz e sua dor Vidas tristes e marcadas Que foram desmoronadas Que foram desmoronadas Por um erro de amor Tudo fiz para viver sempre contigo Meu desejo Meu desejo era fazê-la feliz Meu desejo era fazê-la feliz Mas a minha negra sorte traiçoeira Foi um outro quem roubou você de mim Eu queria para sempre nesta vida Ser o nome Ser o dono do seu corpo sedutor Mas sou pobre Não lhe ofereço riquezas E você só quer me ver É brilho de amor E assim eu vou seguindo o meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço o seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Mulher A dor que trago comigo É como um doce castigo que amarga E que dá prazer O coração não esquece O vulto por quem padece Mais sofre Mais quer sofrer Por isso nesta canção Eu que tenho coração Não posso ficar calado Lhe digo mulher querida Que a dor maior nesta vida É amar Sem ser amado E assim eu vou seguindo o meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço o seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornilho é brilho por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga Quem estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais do mundo apagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo Tornilho é brilho por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga Quem estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais do mundo apagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco O amor de sua vida nos braços de outro O amor de sua vida nos braços de outro O amor de sua vida nos braços de outro Obrigado.